Esta semana aqui em Brasília voltaram os rumores, muitas vezes das forças chamadas ocultas, de que estaria se articulando entre várias lideranças e de partidos diferentes, um grande entendimento para fazer finalmente a anistia ao delito praticado previsto no ordenamento jurídico brasileiro, que é a prática do Caixa 2, aliás, que é a matéria-prima da investigação da Operação Lava Jato. Portanto, aprovar anistia ou qualquer coisa parecida ao crime de Caixa 2 significa sepultar aquilo que vem dando certo no Brasil no combate à impunidade e à corrupção, que é a Operação Lava Jato, constituída de juízes, procuradores, policiais federais, trabalhadores da Receita Federal, que vêm fazendo esse esforço, representando as pessoas do bem no Brasil, que querem ver o Brasil passar a limpo. Isso é um desafio da democracia brasileira, o combate a quase 200 bilhões por ano de desvio da corrupção. O PPS não faz parte desse acordo. A bancada do PPS é absolutamente contundente ao repudiar qualquer tipo de entendimento que possa colocar em risco a Operação Lava Jato. Essa é a nossa posição.